Olha, eu vou lhe mostrar Como é belo esse mundo Já que nunca deixaram No seu coração o mandar Eu lhe ensino a ver A isto todo e canto e beleza Que há na natureza No tapete ao voar O mundo ideal Ai, não estou mal Nunca senti tanta emoção Mas como é bom voar Viver no ar Ai, Chaves Até parece um sonho O mundo ideal O mundo que eu nunca vi E agora eu posso ver E lhe dizer Que estou no mundo novo com você Eu no mundo novo com você, senhor Wario Eu não estou no mundo novo com você, senhor Wario Eu não estou no mundo novo com você, senhor Wario Eu não estou no mundo novo com você, senhor Wario